O velório do vereador Gabrielzinho ocorreu hoje, em Santo Antônio de Lisboa. Políticos, amigos, familiares compareceram para prestar as últimas homenagens. Os pais de Gabrielzinho chegaram no local do velório emocionados. O corpo do vereador Gabrielzinho chegou perto das 8h20 da manhã, no Campo do Triunfo, no bairro Sambaqui, escoltado pela guarda municipal. Amigos, familiares e a equipe de Gabrielzinho carregaram o caixão para a despedida do gigante, como era conhecido o vereador. O Gabrielzinho ia fazer muita falta. O Gabrielzinho era um cara que deixava o ambiente leve, que conversava com todos, independente da posição política, da parte ideológica. Era um cara que agregava, que unia a gente. É um menino gigante. Eu chamava ele de menino gigante, porque desde sempre ele lutou, desde sempre ele fez por merecer, desde sempre ele superou todas as dificuldades que ele precisava superar. E bem, infelizmente, papai do céu quis levá-lo e ele vai estar cuidando de todos nós lá de cima. Gabrielzinho está sendo velado no campo, onde jogou bola a vida inteira, no clube que amava. A gente não perde só um amigo, a gente perde um entusiasta, é um apaixonado pelo triunfo, que brigava, lutava no meio político para buscar os projetos, para que as coisas acontecessem aqui. E o legado dele vai ficar, o trabalho que ele fez para o triunfo é irretocável. Gabriel Melrer, o Gabrielzinho, é um filho de Florianópolis. Manézinho, nascido na maternidade de Carlos Correia. Desde pequeno, lutava para viver. O Gabrielzinho era diferente, era uma criança diferente, cheio de probleminhas, né, de probleminhas e tal. E aí ali foi indo, a batalha foi indo da gente, junto com ele, né, e a gente ia de área quase que duas vezes na semana no hospital, tratamento, tratamento, foi indo, foi indo. Gabrielzinho nunca deixou que a limitação física fosse um impedimento e uma barreira para a construção de sonhos. Se formou em direito e fez pós-graduação na mesma área de atuação. Ele era um dos principais nomes cotados a ser vice na chapa de Topazio Neto, que vai concorrer à reeleição em outubro de 2024. A base governista tinha praticamente apoiado o nome de Gabrielzinho para a chapa de Topazio Neto. O Gabriel era um político com todas as qualidades para ocupar o carro que ele quisesse, né, e também nessa questão de vice, o governador tinha o Gabriel em alta consideração. E ele prova, né, por esse tempo que ele passou na Câmara, por esse tempo que ele está na política, que era um homem honrado, um homem de propósito, um homem que trabalhava pela cidade. Hoje a gente está aqui para se despedir dele, mas a gente se despede nesse mundo, né, mas ele vai ficar presente na vida da cidade para sempre. Gabrielzinho começou a vida pública como estagiário no Procon Municipal de Florianópolis, onde tempo depois foi diretor. Estava no segundo mandato como vereador. Era líder da base do governo Topazio Neto, na Câmara Municipal, e um conciliador reconhecido pelos colegas. Eu acho que é isso que a política precisa, de gente que tenha posição, que leve as coisas com alegria também, e que esteja disposta a construir, a fazer o debate, fazer as pontes, né. Então é uma tristeza grande, assim, a perda do Gabrielzinho, mas também fica esse legado, sabe, essa mensagem para a gente, né, que está aí na vida pública, que a vida passa, mas que as coisas que a gente faz permanecem. E por isso que ele é essa figura tão querida. Onde o Gabrielzinho estivesse, lá estava o Vitinho. O Gabriel, para mim, foi um pai, um amigo, um irmão que eu não tive. Ele é um exemplo, né, o carismo dele, aonde ele chega, ele consegue ganhar todo mundo, conquistar. É um cara que não tem rejeição, independente de partido, religião. Não é o político, é o Gabrielzinho, né. Então, ele deixa esse legado aí para a gente. E eu que aprendi muito com ele na política de ter palavras, ser leal, ter fidelidade. Desde a época do PROCON, Gabrielzinho defendia os direitos individuais e coletivos dos consumidores. Na Câmara, fortaleceu a luta em prol das pessoas com deficiência. E teve papel fundamental em decisões importantes da cidade. Ele mobiliza sentimentos e emoções de um modelo de comportamento. Alguém que superou as dificuldades que possuía. Alguém que não teve medo de ir em busca dos seus sonhos. Alguém que demonstrou capacidade e competência para vencer pelos próprios médicos. Mas que, principalmente, tinha como característica um bom humor permanente, uma capacidade de se comunicar com empatia. Aos 39 anos, Gabrielzinho deixa o pai, a mãe e uma irmã. E um legado para Florianópolis. O Gabriel é uma vida de desafios, né? E ele falava, eu não quero ser um vereador de vários mandatos. Eu tenho outras vontades, né? Em 2022, ele tentou para deputado estadual, né? Não deu certo. Aí depois veio essa possibilidade de vice. Daí ele chamou os vereadores, todo mundo apoiou, queria muito que ele tivesse. Era um sonho da vida dele, mas ao mesmo tempo ele passava para a gente e tentava colocar isso para ele pé no chão. Se não der certo, vamos tentar ser o vereador mais bem votado deste ano. Gabrielzinho estava no mesmo partido de Jorginho Melo. Nas redes sociais, o governador disse que o vereador foi incansável na luta por seus ideais. Tinha um jeito único e bem-humorado de viver a vida. Também prestou condolências à família e amigos. O governo do estado decretou o luto oficial de três dias e a prefeitura de Florianópolis por sete dias. Gabrielzinho teve um quadro gripal no dia 10 de junho. Os sintomas pioraram. Foi internado com pneumonia. No último sábado, foi induzido ao coma, depois de contrair uma infecção bacteriana. A morte foi confirmada nesta segunda-feira, às 2h20 da tarde. O hospital divulgou como causa choque séptico. O Gabrielzinho é uma pessoa diferenciada. Tanto o exemplo que até hoje os amigos dele não tem inimigo, nunca teve inimigo na vida. Todo mundo gostava dele. Então ele fez, no tempo que ele passou, esses 39 anos de vida, ele fez muita coisa boa. Ele fez muita coisa boa e ia fazer, ele ia fazer. Agora descansa, Gabrielzinho, e que a família possa ficar em paz.